De segunda a quinta-feira, a partir das 22 horas, aqui na Interativa, você ouve o programa Suave e Arote. Um programa feito especialmente pra você. Você é uma pessoa romântica? Hum... Então, de segunda a quinta, às 11 da noite, ouça Suave e Arote. Você vai se apaixonar. Suave e Arote, na Atividade FM. Aquecendo a sua noite. Suave e Arote. Programa Suave e Arote. O romantismo está no ar. Programa Suave e Arote. Com o seu coração batendo mais rápido. Suave e Arote. De coração pra coração. Suave e Arote. Programa Suave e Arote. O romantismo está no ar.